Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem tava acompanhando a live de ontem, onde eu comecei esse topinho da pop, né, da troll, eu disse pra vocês que eu ia continuar hoje, pra gente finalizar, só que eu não decidi gravar ao vivo, porque eu percebi que a qualidade não fica muito boa, então eu preferi gravar essa segunda parte normal mesmo, pra que vocês pudessem ver melhor como eu coloco os detalhes, tá bom? E vou dar uma repassada, assim, por cima do que que a gente fez na aula de ontem, pra quem não conseguiu enxergar, pra quem teve dificuldade de ver detalhes, eu vou fazer aqui pra vocês verem de novo, então fica essa aula aqui mais completinha do que a outra. Então, o que que eu fiz? Eu fiz as perninhas com seis gramas e meia cada uma, tá bom? Vou mostrar aqui bem rápido como eu fiz as perninhas, só pra vocês terem uma noção. Fiz a bolinha, né, o rolinho, deixando mais grossinha embaixo, ó, e aí dei uma levantadinha, ajeitei aqui na mesa. Essa parte aqui eu puxo, ó, do calcanhar pra deixar retinho atrás, e bem retinho aqui também a parte da sola do pé. Dou uma ajeitadinha, ó, e deixo bem retinho, tá? Eu gosto de dar uma afundadinha aqui, porque seca, quando for secando vai estufando um pouquinho, e aí ele não perde o formato de ficar retinho embaixo. E aí eu só fiz marcar duas vezes aqui pra fazer os dedinhos. Essa foi a perna. O corpinho eu usei 22 gramas de massa, fiz só um cone mesmo, ó. Sempre começando com a bolinha, depois o rolinho, e ó, fiz um cone, tá bom? Dei uma achatadinha na mesa aqui, ó, a parte de baixo, e dei uma afundada. Coloquei o dedo aqui, dei uma afundada puxando a sainha do vestido, tá? O ideal é que as pernas já estejam secas, pra depois a gente só colar a parte do vestido. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei o detalhezinho da manga, ou da gola, né? Ó, aqui, que é como se fosse um fechozinho da roupa dela. E aqui do lado, eu abri aqui um pouquinho, ó, onde eu vou encaixar o bracinho, tá bom? Então, pra quem não conseguiu ver ontem, foi só isso que eu fiz. Aí, quando secou as perninhas, eu vim e encaixei aqui no corpo. Pro rostinho dela, a gente usou 45 gramas de massa, aqui eu vou só mostrar um pouquinho que eu tenho aqui, mas foram 45 gramas de massa, não usei bola de isopor, tá? Como o rostinho deles é um rostinho mais, assim, achatadinho, eu decidi não usar. O que que eu fiz? Eu fiz só a bolinha, normal, alisei, tá? Deixei assim, meio ovaladinho o rosto, nesse formato. Peguei um rolinho de abrimassa, ou esses aqui, dependendo aí do tamanho que você for fazer, ó, marquei a área dos olhos, tá? Marquei a área dos olhos. Aí, fica assim o rostinho, ó. Fica igualzinho o molde mimozinhas que eu já lancei, e dá pra vocês fazerem as lembrancinhas deles, com esse molde aqui, tá? Que é a mimozinhas, eu vou deixar o link da loja da Simone na descrição, é da minha coleção, esse daqui. E aí, vocês puxam as perninhas, marca só os dedinhos do bracinho, e aqui, vocês já fazem a medida do corpinho e do rostinho, tá bom? Então, esse moldezinho aqui, dá pra fazê-la menorzinha, no caso, é, de lembrancinhas, tipo assim, ó, pequenininho, tá? Então, fiz isso aqui, aí depois, o que que eu fiz? Peguei a estequinha gravata, tá? Marquei aqui a boca, bem de leve. Bem pequenininha, não precisa ser tão grande. Só fiz marcar, porque a boquinha dela é pequena mesmo. E levantei aqui, o sorriso. Aí, ó, pra parte dos olhos, eu usei esse marcador de olhos, afundei, depois preenchi com a massinha branca, tá? E deixei aqui secando. Então, se você for fazer pequenininha, você usa o boleador pequenininho, que é o verde. Aí, aqui, as orelhas eu peguei, não tem muita medida, as orelhas tem que ser grandinhas. Eu vim aqui, ó, e só coloquei do lado. Tá? Assim. Deixa eu furar aqui, ó, os olhinhos. Se você não quiser fazer assim, furadinha, é só pintar depois. E com um pedacinho de massa mais escuro, eu fiz uma bolinha, coloquei aqui, ó, o narizinho dela. E marquei aqui, ó, com o pincel modelador. Tá vendo? As narinas. Só isso. Tá bom? Aí, deixei secando lá. Aqui também, eu fiz a cobertura de uma bola número 40. Cobri de verde, deixei secar um pouquinho. Depois, eu vim com o cortador de babado da Bluestar, tá? Esse maior. E cobri aqui, ó, pra dar esse efeito. Com o mesmo cortador, eu fiz aqui algumas graminhas, tá? Deixei secar, que isso aqui a gente vai montar, tipo, um cenáriozinho atrás dela aqui, assim. Tá bom? Deixei secando. E também usei o cortador de números da Bluestar, pra fazer a vela, junto com essa marcação aqui, que também é show da Bluestar, tá bom? Então, eu usei essas ferramentas. Pra quem faz topinho, velinha, é essencial, gente. Vale muito a pena investir nessas ferramentas, tá bom? Quem não tem essas ferramentas ainda, não pode comprar, não se entristeça, não dá pra fazer também. Em breve, eu vou colocar um vídeo aqui no canal, mostrando ferramentas improvisadas. Coisas que vocês têm em casa, que dá pra usar e fazer o efeito parecido. Então, pronto. Fiz isso aqui, né? Depois de tiver sequinha, a gente vai fincar aqui. Mas, por enquanto, eu não vou mexer. Eu vou dar continuidade aqui à boneca. Então, ela tem uma barrazinha aqui, certo? Aí, eu vou pegar uma massa mais clarinha. Esse azul que eu tô usando, gente, é um azul Tiffany. Só que esse aqui é o turquesa. E o Tiffany ficaria um pouquinho mais claro assim, né? Turquesa tinta óleo, foi o que eu usei pra tingir a roupinha. E aqui, eu tô usando o mesmo turquesa tinta óleo, só que bem clarinho no branco, tá bom? Não mistura ele direto na natural. Se for usar tinta óleo ou qualquer outra tinta, eu uso direto na massa branca. Quando for tons de azul, tons de rosa, sempre coloco branco pra não ficar transparente, tá? Ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a tirar um babadinho aqui de vários tamanhos, tá? Ó, tô usando os marcadores da... de boca. Só pra fazer o efeito da barra do vestido. Tá? Aí, a gente vai tirar aqui, ó. Pra colocar aqui. Só que... Eu tenho que diminuir um pouquinhozinho essa barra aqui. Vou pegar essa minha régua, que ela é bem fininha, aí dá pra cortar bem certinho. Aí, claro, dá uma ajustadinha, né? Pra não ficar essas rebarbas aparecendo. Se você tiver aí um rolinho de nylon, ou até mesmo o cabo de um pincel, dá certo. Só pra gente ajeitar aqui as bordinhas, ó. Com cuidado, tá? Só pra tirar o... A rebarba. Aí, eu vou vir aqui, bem na barra da saia dela, ó. E vou colar. Eu deixo passando um pouquinho aqui, tá? Porque vai diminuir. Então, eu deixo passando um pouquinho, pra não... É... Aparecer a parte azul mais escura quando secar. Aí, eu dou a emenda aqui, ó. Tá? Deixa eu olhar aqui o vestidinho dela. A gente sempre tem que tá olhando o vestido. Sempre tem que tá olhando os detalhes do... Da peça que a gente for fazer, tá? Então, ó. Cobrir. Passa pra baixo aqui, ó. Um pouquinho. Pra não... Aparecer a parte azul. Mais escura. Pronto. Fiz isso aqui. O que que eu vou fazer agora? Ela tem mais uns detalhes... Em cima. Que são bem pequenininhos. Então, eu vou pegar essa mesma lacinha. Vou fazer umas gotinhas, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esse detalhezinho é chatinho, mas você pode pintar também, se achar melhor. Fazer umas gotinhas. Coloquei. E umas bolinhas aqui do lado. E aqui do lado também. Ó. Tenta deixar tudo do mesmo tamanho. Então, esse é o efeito que a gente vai dar. Vou agilizar. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem tava acompanhando a live de ontem, onde eu comecei esse topinho da pop, né? Da troll. Eu disse pra vocês que eu ia continuar hoje, pra gente finalizar. Só que eu não decidi gravar ao vivo, porque eu percebi que a qualidade não fica muito boa. Então, eu preferi gravar essa segunda parte normal mesmo, pra que vocês pudessem ver melhor como eu coloco os detalhes, tá bom? E vou dar uma repassada, assim, por cima do que que a gente fez na aula de ontem. Pra quem não conseguiu enxergar, pra quem teve dificuldade de ver detalhes, eu vou fazer aqui pra vocês verem de novo. Então, fica essa aula aqui mais completinha do que a outra. Então, o que que eu fiz? Eu fiz as perninhas com seis gramas e meia cada uma, tá bom? Vou mostrar aqui bem rápido como eu fiz as perninhas, só pra vocês terem uma noção. Fiz a bolinha, né? O rolinho, deixando mais grossinha embaixo, ó. E aí, dei uma levantadinha, ajeitei aqui na mesa. Essa parte aqui, eu puxo, ó, do calcanhar pra deixar retinho atrás. E bem retinho aqui também a parte da sola do pé. Dou uma ajeitadinha, ó. E deixo bem retinho, tá? Eu gosto de dar uma afundadinha aqui, porque seca. Quando for secando, vai estufando um pouquinho. E aí, ele não perde o formato de ficar retinho embaixo. E aí, eu só fiz marcar duas vezes aqui pra fazer os dedinhos. Essa foi a perna. O corpinho, eu usei 22 gramas de massa. Fiz só um cone mesmo, ó. Sempre começando com a bolinha, depois o rolinho e, ó. Fiz um cone, tá bom? Dei uma achatadinha na mesa aqui, ó. A parte de baixo. E dei uma afundada. Coloquei o dedo aqui e dei uma afundada, puxando a sainha do vestido. Tá? O ideal é que as pernas já estejam secas, pra depois a gente só colar a parte do vestido. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei o detalhezinho da manga, ou da gola, né? Ó. Aqui. É como se fosse um fechozinho da roupa dela. E aqui do lado, eu abri aqui um pouquinho, ó. Onde eu vou encaixar o bracinho. Tá bom? Então, pra quem não conseguiu ver ontem, foi só isso que eu fiz. Aí, quando secou as perninhas, eu vim e encaixei aqui no corpo. Pro rostinho dela, a gente usou 45 gramas de massa. Aqui, eu vou só mostrar um pouquinho que eu tenho aqui. Mas foram 45 gramas de massa, não usei bola de isopor, tá? Como o rostinho deles é um rostinho mais, assim, achatadinho, eu decidi não usar. O que que eu fiz? Eu fiz só a bolinha, normal. Alisei, tá? Deixei assim, meio ovaladinho o rosto. Nesse formato. Peguei um rolinho de abrimassa, ou esses aqui. Dependendo aí do tamanho que você for fazer, ó. Marquei a área dos olhos, tá? Marquei a área dos olhos. Aí, fica assim o rostinho, ó. Fica igualzinho o molde Mimozinhas, que eu já lancei. E dá pra vocês fazerem as lembrancinhas deles com esse molde aqui, tá? Que é o Mimozinhas. Eu vou deixar o link da loja da Simone na descrição. É da minha coleção, esse daqui. E aí, vocês puxam as perninhas, marca só os dedinhos do bracinho. E aqui, vocês já fazem a medida do corpinho e do rostinho, tá bom? Então, esse moldezinho aqui, dá pra fazer ela menorzinha. No caso, de lembrancinhas, tipo assim, ó. Pequenininho, tá? Então, fiz isso aqui. Aí, depois, o que que eu fiz? Peguei um astec que tá muito grande ainda. Aí, eu tiro um pouquinho. E essa partezinha aqui, eu dobro pra dentro, ó. Que é onde eu vou encaixar. Mas a mãozinha dela vai tá assim, tá? Aí, eu vou pegar um pouquinho de cola. A cola que eu uso é da Tec Bond, a branca. E vou encaixar aqui, ó, no espacinho. Tá bom? Coloca a mãozinha dela bem assim. Fechou lá. Dou aquela voltinha pra... Marcar bem. Ajeitar. E pronto, gente. Aí, aqui... Vou cortar um pouco. Eu falei pra vocês no vídeo da live, que eu gosto de reforçar bem. Então, eu usei um palito de churrasco e ainda usei um arame, tá? E aí, a gente vai encaixar aqui, o pescocinho dela. Tá bom? Já tá ficando linda. O pescoço dela parece bem pouco, tá? Então, eu vou passar a cola. E vou encaixar. Lembrando que... Isso aqui tá de um dia pro outro, tá bom? O corpinho não tá mole. Tá sequinho já. Então, já tá bem firmezinho. Pra mim poder encaixar a cabeça. Essa cabeça já tem que tá seca pra não pesar. Até porque ela é toda de massa. Ela não tá totalmente seca por dentro. Mas ela já tá seca o suficiente pra mim poder colar. Tá bom, ó? Então, fixei aqui. Ah, quem não viu a live de ontem, eu coloquei um palitinho. Coloquei arame nas perninhas. E o palito aqui passando pra dentro do isopor. Pra dar sustentação. Pra mim poder montar sem que ela venha suspender. Tá bom? Então, eu até dei o exemplo da árvore. Quanto maior a peça, maior a base do isopor. É como se fosse uma árvore, por exemplo. Uma árvore mais alta, ela precisa de raízes mais profundas. Então, da mesma maneira. Essa aqui, como é pequenininha, essa altura da base de isopor fincando até o chão palito, dá certo. Se fosse uma peça maior, o palito tinha que descer até lá embaixo do isopor grande, assim. Tá bom? Então, é só pra vocês terem essa noção. Fiz assim. Aqui, aqui. E agora, a gente vai pra parte do cabelo, tá? Agora, eu vou tirar ela da base. Vou tirar aqui o palito, ó. O palito, como eu coloco por último, ele consegue sair assim, girando. A parte da cabeça é o seguinte. Esse tampo da cabeça, a gente vai cortar. A gente vai deixar retinho. Por isso que é bom que esteja de um dia pro outro já sequinho, pra você saber cortar assim, ó. Poder cortar. Tá vendo como dentro ainda tá mole, ó? Ainda tá úmido, né? Mas a gente vai cortar. Aqui pra gente poder colocar o cabelo com mais facilidade. Aqui atrás, eu começo... Eu começo pela parte de trás. Essa cor aqui é o mesmo tom da vela, tá? É porque ainda vai secar. Ó, diferente a cor. Tá vendo? Isso aqui é do cabelo. Então, eu vou abrir a massa aqui. Vou deixar um pouquinho... Grossinha. Posso usar a ajuda de um cortador ou da Bluestar também, se quiser. Ver aqui um tamanho que dê legal. Mas se não tiver também, não tem problema. É só achatar na mão. Ó. E eu vou cobrir essa parte aqui, ó. Tá? Tira o excesso aqui. Cobrir essa parte. Tem que tá sequinha pra gente poder mexer, tá bom? E eu vou ter que tomar muito cuidado aqui pra eu não amassar os braços. Pro cabelo, vamos ver aqui a quantidade de massa. Como eu tô fazendo de massa, realmente fica um pouco pesado, né? Então, só vai ficar mais leve depois de secar. Mas, tem aquelas lãs, eu não sei como é o nome. Eu vi a Raquel fazendo de fio de overlock os cabelinhos dos trolls dela. Mas eu acho muito trabalhoso fio a fio fazer aquilo ali. Então, tem uns tipos de lã específico que dá pra fazer os tufos indo os cabelos deles. Eu acho que fica fofo. É porque por aqui eu não encontro. Eu queria muito encontrar pra eu poder usar, que ficava lindo. Mas, como eu não tenho, vai de massa mesmo, tá? Ó. Vou. Ver aqui a quantidade de massa que eu vou usar pra cabeça. Eu usei 42 gramas de massa pra cabeça. Então, provavelmente eu vou usar a mesma quantidade pro cabelo. Ela tem dois modelinhos de cabelo. Ela tem um que é todo pra cima e tem um que é mais fechadinho, amarradinho, né? Eu acho bonitinho, amarradinho. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou usar a mesma quantidade de massa pro cabelo. 42 gramas, tá? Vou sovar bem aqui a massa. As massas que eu tô usando, gente, são da MJ, tá? Maria João, o site. O site é mjmariajoão.lojadois.com.br As massas são maravilhosas, tô gostando muito. E em breve eu vou mostrar pra vocês, porque é a nova parceria daqui do canal. Ó, vou fazer mais ou menos isso aqui. E vou ver aqui a quantidade que eu vou abrir embaixo. Tá? Aqui eu já vou puxando, dando aquele formato de peão, né? Pra dar o... Mais ou menos esse formato aqui. E vou puxando, ó. Pra fazer essa partezinha de cima aqui do cabelo. Aqui embaixo eu vou dar uma afundadinha, ó. Pode usar até um rolinho aqui de abrir massa pra ajudar. Ó. Tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai encaixar aqui na cabeça dela. Certinho. Aí, essa partezinha aqui, a gente vai vir com o pincel modelador unindo. Opa, ficou um cabelinho aqui. Vai vir unindo aqui, ó. Pra ficar uma coisa só. Pode ser um rolinho mais largo da Bluestar também. Ou esses aqui, que é um kit que tem vários tamanhos de furador. E o rolinho serve pra gente alisar também. Ó. Tá? E vou dando sempre uma alisadinha. Unir aqui. Depois eu vou marcar. Por enquanto eu tô só ajustando na cabeça, ó. Eu não passei cola porque minha massa tá bem úmida. Mas vocês podem passar cola sim. Tá bom? Só um pouquinho aqui. Na beiradinha onde vai encaixar o cabelo. Agora eu vou pegar a estequinha gravata e vou começar a fazer as marcações. Tá? Vem até o final aqui, ó. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem tava acompanhando a live de ontem. Onde eu comecei esse topinho da pop, né? Da troll. Eu disse pra vocês que eu ia continuar hoje. Pra gente finalizar. Só que eu não decidi gravar ao vivo. Porque eu percebi que a qualidade não fica muito boa. Então, eu preferi gravar essa segunda parte normal mesmo. Pra que vocês pudessem ver melhor como eu coloco os detalhes. Tá bom? E vou dar uma repassada, assim, por cima do que a gente fez na aula de ontem. Pra quem não conseguiu enxergar. Pra quem teve dificuldade de ver detalhes. Eu vou fazer aqui pra vocês verem de novo. Então, fica essa aula aqui mais completinha do que a outra. Então, o que que eu fiz? Eu fiz as perninhas com seis gramas e meia cada uma. Tá bom? Vou mostrar aqui bem rápido como eu fiz as perninhas. Só pra vocês terem uma noção. Fiz a bolinha, né? O rolinho. Deixando mais grossinha embaixo, ó. E aí, dei uma levantadinha. Ajeitei aqui na mesa. Essa parte aqui, eu puxo, ó. Do calcanhar pra deixar retinho atrás. E bem retinho aqui também a parte da sola do pé. Dou uma ajeitadinha. Deixo bem retinho. Tá? Eu gosto de dar uma afundadinha aqui, porque seca. Quando for secando, vai estufando um pouquinho. E aí, ele não perde o formato de ficar retinho embaixo. E aí, eu só fiz marcar duas vezes aqui pra fazer os dedinhos. Essa foi a perna. O corpinho, eu usei 22 gramas de massa. Fiz só um cone mesmo, ó. Sempre começando com a bolinha, depois o rolinho. E ó, fiz um cone, tá bom? Dei uma achatadinha na mesa aqui, ó. A parte de baixo. E dei uma afundada. Coloquei o dedo aqui e dei uma afundada puxando a sainha do vestido. O ideal é que as pernas já estejam secas, pra depois a gente só colar a parte do vestido. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei o detalhezinho da manga, ou da gola, né? Aqui. É como se fosse um fechozinho da roupa dela. E aqui do lado, eu abri aqui um pouquinho, onde eu vou encaixar o bracinho. Tá bom? Então, pra quem não conseguiu ver ontem, foi só isso que eu fiz. Aí, quando secou as perninhas, eu vim e encaixei aqui no corpo. Pro rostinho dela, a gente usou 45 gramas de massa. Aqui, eu vou só mostrar num pouquinho que eu tenho aqui. Mas foram 45 gramas de massa, não usei bola de isopor, tá? Como o rostinho deles é um rostinho mais, assim, achatadinho, eu decidi não usar. O que que eu fiz? Eu fiz só a bolinha, normal. Alisei, tá? Deixei assim, meio ovaladinho o rosto. Nesse formato. Peguei um rolinho de abrimassa, ou esses aqui. Dependendo aí do tamanho que você for fazer, ó. Marquei a área dos olhos, tá? Marquei a área dos olhos. Aí, fica assim o rostinho, ó. Fica igualzinho o molde Mimozinhas, que eu já lancei. E dá pra vocês fazerem as lembrancinhas deles com esse molde aqui, tá? Que é o Mimozinhas. Eu vou deixar o link da loja da Simone na descrição. É da minha coleção, esse daqui. E aí, vocês puxam as perninhas. Marca só os dedinhos do bracinho. E aqui, vocês já fazem a medida do corpinho e do rostinho, tá bom? Então, esse moldezinho aqui dá pra fazê-la menorzinha. No caso, é... De lembrancinhas, tipo assim, ó. Pequenininho, tá? Então, eu fiz isso aqui. Aí, depois, o que que eu fiz? Peguei um... Bem de leve. Bem assim. Aí, vamos deixar secar e eu volto. Também, é o blush, né, do rostinho dela. Pode usar o giz pastel. O giz pastel vocês encontram lá na Youp Biscuit. Ou pode usar o blush normal. Ou pode usar também a linha blush da Saramanil, tá? Essa que eu tenho aqui é a cor nude. Que ele é um pouco mais... É... Alaranjado. Então, eu não quero. Eu quero um bem mais rosado. Quando eu receber os da Saramanil, aí fica melhor de eu mostrar pra vocês. Por enquanto, eu vou usar o blush mesmo. Ou então, o giz pastel. Opa. O giz pastel aqui, eu vou usar... Aqui tá misturado, tá, gente? Porque ele caiu e quebrou. Tinha dois. Tinha o das cores normais e o das cores complementares e fluorescentes. Então, eu misturei um pouco de cada aqui. Eu vou usar esse aqui, que parece mais um magenta com rosa pink. Então, eu pego os dois aqui, ó. Eu misturei eles, coloquei um pertinho do outro pra eu poder usar. E aqui, eu vou marcar bem a bochechinha dela. Ela tem a bochecha bem marcada mesmo. Com o blush, tá? Então, eu vou fazer assim. E aqui dentro da orelha também eu faço, que é pra dar profundidade. Ó. E aqui eu dou ainda um pouquinho dos ladinhos embaixo do rosto. Pra dar sombra. Tá? Aqui, entre as pernas dela também, pra me dar uma sombra aqui. Ó. Na partezinha aqui dos pés, onde tem as marcações. E nas mãozinhas. Pode ser aqui no cantinho também. Onde você quiser sombrear, assim, nos vãos, fica bonito, gente. Aí, aqui, a boca dela, eu quero dar uma reforçadinha também. Aí, eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. Que seja mais chatinho. Ou retinho. Ou um pincelzinho fininho, velho. Você vem só reforçando aqui a marcação. Também com... Giz pastel. E aqui o fundinho da boca. Olha que gracinha. Gente, ela é muito fofinha. Agora, vamos terminar. Vamos colocar os detalhes do cabelo, tá bom? Pra tiara do cabelo, a gente vai abrir a massinha verde. E aí, pode ser o verde folha, com um pouquinho de amarelo. Dá esse tom mais vivo. Ou pode ser também o verde oliva. Que é um tom mais legal também. Ó. Eu vou abrir a tirinha pra colocar aqui. Só que, por enquanto, eu tenho que fazer a franjinha dela. Deu uma escurecida aqui agora o vídeo, gente. Deixa eu acender aqui. Mas já já volta ao normal. É porque o sol passou uma nuvem. Ó. Vou abrir aqui um pedacinho. Dá uma achatadinha, né? Vou marcar. Com a tesourinha, eu vou cortar aqui uns fiapinhos. Aqui eu tiro um pouco o excesso. E vou colocar aqui, ó. Por trás da orelha. Mas aparecendo essa sobrancelha. Tá, ó. Por aqui. E agora o outro a gente coloca um pouquinho mais de lado. Caidinho, cobrindo a sobrancelha do outro lado. Cortadinha. Aí aqui eu corto. Aqui eu tiro. E aqui eu corto de novo, dando formatinho. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pode dar risquinhos assim também. Tá? Ó. Aí eu venho e coloco aqui do lado. E por cima aqui de novo do cabelo. Tá vendo? Deixando essa partezinha aqui. Soltinha. Que é o que vai cobrir a franjinha dela. Aí aqui a gente vai dar a amarração do cabelo. E agora a gente vai marcar bem. Vou pegar uma esteca gravata maior. Que é onde a gente vai colocar a faixa, né? Aqui como ainda tá molinho, ó. Consigo marcar. Dar uma profundidade. Tá? Dar o redor aqui todinho. Tá vendo que tá quase seco. Mas eu ainda consigo marcar. Ficou assim. Esse excesso aqui eu vou tirar. Que eu vou colocar a faixa. Tá? E aí eu venho com a faixinha bem aqui assim. Nesse vão que eu criei. Eu não tô passando cola agora porque já tá bem úmida a massa. E aí eu tiro a emenda, ó. Encaixou. Bom? Com a maçinha verde eu vou fazer assim. Três gotinhas. Colocar uma aqui. Outra assim. Fazer tipo um triângulo. Tá vendo? E outro aqui. E outro aqui. Onde eu for colocar a florzinha azul eu vou fazer isso. Então eu dou uma distanciazinha. Coloco aqui. Um. Dois. E três. E três. Tá? Um. Da formato da florzinha Pronto E agora eu vou fazer os outros bem rapidinho pra gente concluir Os olhinhos dela são assim, ó O pontinho pra dentro Como se ela tivesse vesguinha, tá bom? E aí fica assim Gente, ficou uma fofura, não ficou? Ficou muito lindinha, muito lindinha mesmo Aí eu venho aqui e dou alguns detalhezinhos a mais Por exemplo, eu pego o giz pastel aqui Nesse mesmo tonzinho da roupa E dou uma profundidade aqui, ó Pra dar tipo um degradê Tá? Opa! Hoje eu tô com a mão Aqui assim, ó Tá? E aí o que sujar E aí o que sujar de outra cor Que a gente já passou A gente dá uma limpadinha aqui, ó Por exemplo E aqui também Pra não passar pro rosa, né? A gente dá uma limpadinha com um cotonete úmido Ok, gente? Aqui atrás eu não coloquei Eu não acho necessário Mas se você quiser preencher todinho também pode Aqui eu ajeito o bracinho dela E ela vai ficar Na velinha Do ladinho da outra Aqui também eu posso colocar uma fitinha se eu quiser Mas eu não vou colocar E agora vamos ver se eu consigo montar a vela pra vocês verem Vou colocar aqui um arame Aqui embaixo Ela ainda tá molinha, né? Por isso que eu consigo Fincar, ó Esse arame, ele é bem grossinho Então eu vou furar aqui, ó Fincar aqui A vela Passa a cola Já tem que tá bem sequinha, tá bom? Não pode tá molenga, não Aí eu vou pegar, gente Vou fazer um detalhezinho da flor Que eles têm Que é aquelas flores com a cara bem engraçada Eu vou pegar aqui o rosa mais claro Deixa eu ver se esse cortador De babado Deixa eu ver se esse cortador aqui dá certo Se não for ficar muito grande Eu faço na mão Vou abrir aqui Um pouquinho grossinha E aí eu marco mais aqui Separando E dou uma Desengonçada nessa flor Porque a flor não é bem certinha, não Deles São umas pétalas maiores Outras menores Mas já fica assim Vamos ver A parte da A parte do meio aqui Eu vou preencher com amarelinho Como se fosse uma florzinha normal Só que aí ele tem aqui A partezinha preta, né? Vocês podem usar um cortador Mas eu nem acho necessário Nessa parte Porque eu tô fazendo pequenininha Então eu faço só uma bolinha Coloco aqui É meio oval, tá? Coloco assim Aí com o mesmo verdezinho Que a gente usou A gente faz um Contorno nessa boca Mas antes eu vou colocar Dois pedacinhos de branco Pra fazer os dentes São detalhezinhos, gente Que faz a diferença, né? Bem miudinho mesmo Pode até pintar Se você quiser depois Eu já quero colocar logo aqui Dois dentinhos Dois dentinhos Em cima e embaixo Assim E aqui eu venho Contornando Essa boca Quem assistiu o desenho Sabe que naquela parte Que ela tá Indo lá Pra cidade dos Dos vilões Lá Tem umas flores Meio carnívoras Lá Que pega ela Bem legal Tenta pegar ela, né? Ó Assim Vou fazer os olhinhos Tô fazendo de massa logo Mas vocês podem fazer Também depois Que secar Pintando Tá, gente? Preto Bem pequenininho E aqui eu dou Uma ajustadinha Pra esse dente Ficar mais pra dentro E a gente vai colocar Essa flor Bem aqui Assim Tô reforçando Bem as bordas Pra dar um contrastezinho Tá bom? Vocês podem pegar Também o amarelo Amarelo Laranjinha, né? Dá uma Reforçada aqui No amarelo Bem sutil Mas já dá uma Diferenciazinha Quando secar Fica melhor ainda E aí eu colo Essa Flor aqui, ó Olha que lindeza Aí eu vou pegar Uma base de acrílico Da Bose Embalagens Pra colar ela Pra vocês verem Como vai ficar a montagem Esse aqui Ficou um topinho Bem grandinho Então eu vou usar A de 14 Tá? De 14 por 8 Tem no site Da Bose Embalagens E o meu cupom Pra quem comprar lá Pela primeira vez Colocando ele No final da compra Ganha 10% De desconto Tá, gente? Vale muito a pena Porque os preços São ótimos na Bose Então o cupom É ARTEPAIXÃO Tudo junto Tudo maiúsculo Vou colocar assim Ó E lembra da graminha Que eu peguei Que eu fiz Eu acho que eu vou Colocar ela aqui Atrás dela Só aqui Pra dar um Um charminho Tá? Então deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer Não colei as partes ainda Vou dar uma Ajustada aqui Deixando retinho Já tá sequinho Mas eu consegui cortar Vou passar cola Tô usando cola branca Porque eu coloquei Nesse frasquinho aqui Pra me facilitar O manuseio Ó Vou unir assim E pra colar na base Eu vou usar A instantânea Importante que aqui Esteja bem retinho Todos os dois Tá? Vou pegar bem certinho Aqui Na hora de colar Cuidado Com Pra não passar demais Também Não manchar a base Porque a cola instantânea Ela mancha um pouco A base Se você passar demais Segurar aqui Um pouquinho Já ficou Tá? Só que eu não vou Finalizar ainda Colando aqui Pra vocês Porque Eu vou deixar secar Mais um pouquinho E eu ainda Invernizo minhas peças Tá? Então o verniz Que eu uso É o fosco Porque ele não altera A cor Pelo contrário Ele realça Deixa mais bonita A cor E deixa um efeito Mais aveludado Na peça Eu acho bem bonito Então ficou assim Já dá pra vocês Terem uma noção Né gente? Então é isso Muito obrigada aí Pela companhia de vocês Quem tava na live ontem Quem tá aqui hoje Não deixa de curtir Esse vídeo Tá bom? Compartilhar aí Nas redes sociais Assim vocês me ajudam E assim também Eu me dedico no canal Trazendo sempre Coisas novas Sempre coisas legais Tá bom? Beijinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau